Olá pessoal, foi dada a largada para a escalação do elenco de Reis, a nova novela da Record TV. A trama seguirá os mesmos moldes de Gênesis e terá áreas de superprodução. Destaque na fase Arca de Noé de Gênesis, Vinícius Regis está confirmado no elenco de Reis. Ainda não se sabe detalhes sobre o personagem do ator. Este será o segundo trabalho do rapaz na Record TV, após viver cã na atual trama bíblica e contracenar com o personagem de Oscar Magrini. Vinícius é conhecido por atuar em novelas da Globo com papéis importantes nas novelas Além do Horizonte e Em Deus Salve o Rei. E além disso participou de duas temporadas de Malhação. Com a provável estreia para 2022, Reis será focada em várias histórias dos livros do Antigo Testamento. Com cerca de um mês para o fim da novela Gênesis, a emissora ainda não se pronunciou sobre a substituta. Sendo assim, tudo indica que uma reprise entrará no lugar da superprodução. Provavelmente a novela Os Dez Mandamentos seja transmitida novamente no lugar de Gênesis. E aí pessoal, o que você achou da confirmação do ator Vinícius? E quais os atores da novela Gênesis você gostaria de ver nessa nova novela? Deixe aqui a sua opinião nos comentários. Vou ficando por aqui, mas antes, se você vai assistir a novela Reis e quer saber todos os resumos diários com antecedência, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho